Fala galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos estar reagindo a baixista chamada Gianni Rangel. Se você gostou da ideia do vídeo, já vai deixando aquele likezão. Se inscreve no canal para você não perder mais nenhum vídeo incrível como esse. Sem mais enrolação, vambora para o vídeo. O estúdio dela também é muito bonito. Se inscreve no canal. Tô bonito demais, tá? Vou aproveitar. Tchau. O que é isso? Tchau. 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 Então é isso rapaziada Esse foi o nosso vídeo de hoje Espero muito que você tenha gostado Se você gostou, deixa seu likezão Se inscreva no canal porque isso me ajuda bastante Infelizmente o nosso vídeo vai ficando por aqui Um abraço, fique com Deus E até os próximos vídeos, valeu?